O trabalhador é o principal fiscal do FGTS, como uma conta bancária. Na verdade, ele tem que acompanhar o extrato da conta vinculada, obtendo esse extrato na Caixa Federal ou até através do aplicativo no smartphone. Mediante o número do PIS dele, ele baixa o aplicativo e faz o cadastramento no aplicativo. A denúncia não tem como ser feita, infelizmente, pela internet. Ele tem que comparecer pessoalmente no Ministério do Trabalho, nas superintendências regionais ou nas agências do Ministério do Trabalho. Pode também ser feito através do sindicato da categoria, ou no Ministério Público do Trabalho, ou também através da Justiça do Trabalho, diretamente na Justiça do Trabalho.